Neste vídeo, você verá uma sequência de imagens, de uma grande enxurrada, que pegou de surpresa moradores de Enhavi, Artyn, na Turquia. Seja bem-vindo ao canal, Clima Extremo. O clima ficou extremo na Turquia, uma inundação repentina varreu a cidade Artyn, a cidade foi colocada em alerta vermelho. A chuva forte provocou uma enorme enxurrada, arrastando tudo pela frente e deixando um rastro de destruição e muitos prejuízos. Fique agora com as imagens desta catástrofe natural que atingiu a Turquia. Então, fica ligado, e não percam as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Se puder, deixe seu comentário. O que você acha que está acontecendo com o clima no mundo? Você acha que esses eventos têm se intensificado? Comente o que achou, sua opinião é muito importante para nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E aí Não esqueça de deixar sua opinião, ou seu apoio, as pessoas que estão sofrendo com esta tragédia. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.